E aí galera, beleza? Começando mais o vídeo aqui e pessoal vamos falar aí sobre os melhores acessórios aí do Batman. Como vocês sabem o Batman aí ele não tem super poder, ele apenas é rico e possui um traje muito especial aí, muito poderoso que ele utiliza. E além desse traje ele também possui os acessórios, então vamos falar aqui dos acessórios e bora para o vídeo. Bom galera, começando aqui então, um dos acessórios mais famosos aí é o Bat-Rang ou Bat-Mumerang. Usado para desarmar seu adversário ou atordoá-lo, tornou-se ao longo do tempo sua marca registrada. Além de ser um elemento muito útil já que o Batman tem aversão a qualquer tipo de arma. Minibombas aí também são muito importantes e também são muito necessárias. São mostradas no filme Batman Begins quando cercado pela SWAT no Asilo Arca e após usar o emissor de frequência para atrair moncegos no nosso herói. Outro item também muito importante aí do cinturão de utilidades do Batman é a pistola lançadora de gancho, que serve para levar o Batman de um lugar a outro, como faz o Homem-Aranha com sua estresse. É usado para almoceio constantemente, pois não é todo mundo que pode voar. O Bat-Pod é elaborado por Christoph Nolan e desenhado por Nathan Crowley, que desenhou o Tumbler para Batman Begins. A moto tem os pneus dianteiros e traseiros, a roda dianteira do Tumbler e é alimentada por um sistema de alta performance, refrigerado a água, com motor de um cilindro para aceleração mais rápida e sem tubos de escape. Os gases de escape são encaminhados através do tubo de aço, alumínio, magnésio ou usado para o quadro de bicicleta. O Bat-Move é um dos carros mais conhecidos do quadrinho por conta de o Batman usá-lo, pois é... Bom galera, agora indo para a parte de automóveis aí. O Bat-Move é um dos carros mais conhecidos dos quadrinhos por conta do Batman usá-lo. O Bat-Move é um carro super poderoso, pois contém diversas armas de fogo aí e outros apetrechos aí. E também ocorreu diversas evoluções dele durante os anos aí. O último que apareceu foi nesse Batman vs Superman. Isso pessoal, esse só foi um pequeno vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo aqui trazendo alguma curiosidade dos super-heróis da DC Comics. Então já deixe seu like aí, se inscreva no canal e é isso pessoal, falou até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri